Bom dia, pessoal. Continuando aqui com as apresentações do nosso simpósio, a gente vai ter a palestra do professor Paulo Carvalho, da Universidade Federal de Santa Catarina. Vou apresentar o vídeo dele, do trabalho, e no final a gente faz as perguntas para ele. Só um momento. Eu sou o Paulo Mendes de Carvalho, do Departamento de Matemática, e hoje eu estou apresentando aqui no segundo simpósio brasileiro de cálculo fracionário. É uma satisfação poder estar aqui falando um pouco mais sobre essa área, que é bastante interessante estar dentro do congresso, onde todo mundo vai comentar sobre cálculo fracionário. Então, essa é a minha primeira experiência e eu espero que seja bem interessante para todo mundo ver essa palestra e, bom, para mim ver as demais palestras. Então, bom, gostaria de agradecer ao comitê de organização, que foi bastante... me ajudou bastante com várias dúvidas que eu tive e, bom, agradecer a oportunidade de estar apresentando hoje aqui. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que essa palestra é uma espécie de survey sobre alguma desigualdade específica do cálculo fracionário que eu andei estudando há um tempo atrás. Bom, eu vou fazer uma espécie de comentário geral sobre várias desigualdades nesse sentido, que existiram aí ao longo dos anos e depois eu vou falar um pouco do trabalho que eu desenvolvi com o meu colaborador, que é o Renato Fulberg Jr., como consta aí no slide. Então, eu vou considerar x um espaço de Banach, t zero é um valor real, uma função integrada. Como sempre, eu defino um operador integral e eu opero ele n vezes e, quando eu faço isso, usando a fórmula de Cauchy, recursivamente a gente deduz uma fórmula integral para ele e é exatamente o que a gente vai usar para deduzir, ou, no caso, para construir a integral fracionária de Riemann-Lewville, que é o que todo mundo usa hoje em dia. Então, para alfa o positivo, a gente vai definir a integral de Riemann-Lewville para funções L1, pelo menos, que é onde a gente sabe que vai valer. A gente pode reduzir um pouco esse espaço, mas para L1 de T0, T1 já é suficiente trabalhar com esse tipo de função. Então, eu posso dizer para vocês que a integral fracionária de ordem alfa, começando em T0, ela existe e é dada por essa integral que está aí no slide. Então, o alfa entra no lugar do n, que era o natural, dado pela fórmula de Cauchy. E também, quando eu estou com T entre T0 e T1, eu posso ver isso como uma convolução. Certo? Isso é padrão, todos nós conhecemos, né? Essa convolução é a convolução entre uma função f-til, que eu vou completar por zero fora do intervalo, e a g alfa, que é uma função conhecida aí, de Gelfand-Chilov, algumas pessoas chamam ela de função de Gelfand-Chilov. Certo? Bom, uma vez que eu tenho a integral fracionária, eu vou definir a derivada de Riemann-Liville. A derivada de Riemann-Liville, então, ela existe para que tipo de funções? Bom, um espaço que você pode procurar, as derivadas de Riemann-Liville de ordem alfa, são para funções que são L1 e que a convoluçãozinha, aquela que a gente definiu, é fracamente diferenciável, a primeira derivada fraca é integrada. Isso já é suficiente para eu conseguir definir essa fórmula. Ou seja, eu vou definir a derivada fracionária como a integral 1 menos alfa da derivada, fraca no caso, quase sempre nesse intervalo. É uma forma de eu definir a derivada de Riemann-Liville de uma maneira mais geral possível. Certo? Essa derivada tem um comportamento um tanto curioso. Se você pega um monômero do tipo t menos t zero elevado a beta, com beta maior que menos 1, ao derivar essa função, você vai obter exatamente a fórmula que está aqui em cima. Ou seja, se você tem 1 mais beta menos alfa diferente de zero, então a conta me diz que a derivada da função do monômero t menos t zero a beta é t menos t zero a beta menos alfa, vezes um escalar que surge ali, que vai ir de acordo exatamente com a derivada de ordem inteira quando o alfa for 1, por exemplo. Só que quando o alfa ou beta for igual a alfa menos 1, essa derivada dá zero. Ou seja, a derivada de constante não dá zero, mas a derivada dessa função aqui, t elevado a alfa menos 1, acaba dando zero. Então, isso pode ser um problema quando você está tentando justificar fisicamente algumas equações diferenciais, que é o meu objetivo no estudo das equações do cálculo funcionário. Então, o Caputo, que é uma matemática italiana, ele propôs uma versão nova, que seria a derivada de Caputo, que ela é mais ou menos a derivada de uma função contínua, cuja aquela convolução também é w. É contínua porque eu preciso defini-la em t zero. Se eu pego ela só integrável, eu já não consigo dizer exatamente quanto ela vale em um ponto. O representante que eu vou pegar pode não estar definindo aquele ponto. Então, quando você vai trabalhar com esse tipo de função, você tem essa estrutura, a derivada funcionária da função menos ela no t zero. Isso faz com que a derivada de funções constantes passem a ser zero. Algumas pessoas costumam escrever isso um pouco diferente, dizendo que se fosse a integral de ordem 1 menos alfa, dá derivada da função. Eu não costumo usar isso porque quando você faz isso, você está falando que sua função já é c1. E quando eu estou estudando as minhas equações diferenciais, eu quero a menor regularidade possível. Então, se eu estou estudando uma equação diferencial com funções que já são uma vez diferenciáveis, eu meio que perco informação falando de maneira abstrata. Então, eu nunca trato com funções continuamente diferenciáveis. Essa é a formulação que você dá para falar para funções que são só contínuas. Aí você falar, mas absolutamente contínua também daria. É verdade, mas ainda assim, absolutamente contínua é mais forte do que eu estou pedindo aqui. Um contra-exemplo disso seriam as funções diváistras. Funções que não são absolutamente contínuas, mas que possuem derivadas fracionárias. É um exemplo, né? Enfim, e aí eu tenho essa caracterização, porque agora eu não posso pegar beta negativo, mas porque senão o beta, essa equação não faria sentido, né? Porque ela tem que ser contínua, e com beta negativo a função não seria contínua, no intervalo fechado. Então, eu acabo tendo agora a derivada de constante e derivada igual a outra. No caso em que eu tenho meta maior que zero, ela repete mais ou menos as ideias da Riemann-Lewin. Então, qual que seria a motivação para o nosso estudo, né? Em princípio, se você considera o problema Unsteaded Stoke 2D dimensional, você tem uma velocidade, uma pressão, uma viscosidade, uma condição inicial, um termoforçante F, tudo num domínio limitado, né? Você quer resolver essa EDO, essa EDP. Como é que você faz isso? Uma das formas de fazer isso é partir para a formulação variacional, onde você vai trabalhar com funções no espaço das Bockner-Lebeck integráveis funções, né? E você quer achar uma solução nesse sentido variacional, né? Isso para todo o V, lembrando que V e U são os espaços padrões do estudo de Navier Stokes, ou seja, você vai juntar o divergente, a incompressibilidade no espaço, e a condição de fronteira, que é U na direção do normal igual a zero. Uma vez que você tem isso, você pode perguntar como é que eu resolvo o meu problema. Então, vamos lá. Você trunca, pega uma base do operador de Stokes, de funções de Shouder, uma base associada aos autovalores, você vai gerando até a ordem M e vai achando soluções. Essas soluções do problema de Stokes vão ser pertencentes, né? O contradomínio pertencente ao gerado até o emésimo elemento da base. E isso vai existir graças ao teorema de Karateodori para a EDO, porque você vai acabar transformando sua EDP numa EDO para resolver. No meio das contas, você vai querer uma estimativa desse tipo para você conseguir convergência fraca na topologia do L2 e fraca estrela na topologia do L infinito. Para só assim obter uma solução de fato que vai ser o limite dessas UMs que você vai achar. Mas você precisa dessa identidade aí no meio para que isso valha. Então, se você repete a mesma ideia para uma derivada fracionária, seja ela Riemann ou Caputo, lembrando que se for Riemann, a condição inicial talvez tenha que trocar ali, tenha que colocar uma convoluçãozinha com o operador integral fracionário por causa daquele problema da derivada da função constante, mas você resolve isso tecnicamente falando, né? Abstratamente falando. Então, como proceder? Supostamente você definiria a mesma coisa como solução fraca, teria os mesmos espaços na variável espacial, só que quando você vai tentar resolver o problema, você para nessa frase em vermelho, que ela não é verdade. Se você considerar, por exemplo, a função t e a função t², você percebe que essa identidade não é verdadeira. Então, como fazer, né? Diversas pessoas estudaram essa identidade para tentar obter algum resultado. E parte do que a gente vai fazer é discutir essas identidades. Vale a pena lembrar que uma igualdade você não vai conseguir, né? Principalmente porque as igualdades estariam variando da fórmula de Leibniz para duas funções suficientemente irregulares que a gente já sabe que valem, e elas não nos ajudam nesse quesito. Então, eu vou tentar relembrar alguns resultados, historicamente falando, que trabalharam com isso. Por exemplo, Schimbrot foi um dos primeiros, ele conseguiu uma relação entre a derivada de ordem alfa sobre 2 e a derivada de ordem alfa, tá vendo? Tá muito parecido com o que eu queria, mas ainda não é o que eu queria. Depois, o Clemente, o McKame e o Nohel, eles conseguiram uma desigualdade que envolvia a derivada fracionária, o produto interno ali, vamos dizer, mas ali não tinha derivada do lado esquerdo, né? Eles usaram isso para integrar, equações integrais dados por convolução, né? Para mim também é interessante, mas ela não atende o que eu gostaria de estudar. O Dias, o Pierantos e o Vasques, eles sim obteram um resultado bastante interessante, continua não envolvendo a derivada do lado esquerdo, né? Mas a vantagem é que eles fizeram algo com derivada para funções vetoriais. Só que aqui você vê que ele pede que a norma seja não crescente, e esse tipo de propriedade é difícil de verificar quando você está estudando uma equação abstrata. Então, ele é interessante, mas ainda faltava alguma coisa. O Zacher, ele também conseguiu algo assim, bastante interessante, só que ainda não está bem do jeito que a gente queria. Se você reparar aí, tem termos extras aí. E tem diversos outros. Então, para resumir, eu vou tentar comentar qual que foi o nosso approach do problema. A gente primeiro provou as desigualdades, tanto para derivada de Riemann quanto Caputo, mas para polinômios. E a gente usou uma estrutura de prova que envolviu matrizes, né? Foi um approach que a gente deu. Tem nesse artigo nosso que eu vou citar aí na frente. É bem interessante, a emoção é longa, mas ela realmente exaure isso. Bom, mas exaure isso em que sentido, né? Exaure no sentido de que você vai ter um resultado onde a gente está provando que 2 é o único cara que faz a desigualdade valer no sentido que a gente gostaria, né? Não importa o valor que você pega de frente de 2, a gente sempre consegue uma função que fura a desigualdade em algum t. Então, isso é bem interessante, um polinômio no caso, né? Mas qual que é o nosso resultado bom? É o resultado que a gente começa por condições que garantem a desigualdade para funções naquele quase no espaço ideal, que seriam as funções LP, cuja convolução está em W1. A gente precisa um pouquinho mais porque a gente quer que a função f² seja diferenciável, né? Então, para f² ser diferenciável, a gente tem que pedir também que a convolução da G1-αKf² também esteja em W1, né? Nesse espaço de soboleve. Esse é o nosso extra que tem que supor. Como é que a gente prova isso? Eu digo, em princípio, que a gente usa o termo de aproximação de Weistras para passar dos polinômios para funções continuamente diferenciáveis, né? Depois a gente molifica as funções f com o molificador padrão, a gente faz convergência dos molificadores padrão, mantendo a desigualdade com funções testes, né? E depois a gente usa uma versão alterada do lema de Dubois-Raymond para provar a desigualdade. Parece estranho, mas na verdade é bastante natural quando você vê a demonstração seguir desse jeito, né? E isso nos dá, pelo menos até onde a gente conseguiu, a melhor caracterização para essa desigualdade. Vale a pena observar que o P tem umas restrições e isso é muito próximo ao que o Hardy e o Littlewood pediram no resultado clássico dele, para que a função integral funcionária seja contínua de LP em Lp sobre o menos Pα, né? Então as coisas estão mais ou menos relacionadas aí. E para passar para a função Riemann, da função da derivada de Riemann para a derivada de Caputo, a gente simplesmente nota que alguns termos se cancelam da definição e basicamente é um corolário direto que passa para esse resultado. Mas aqui as funções ainda têm contradomínio real. Então o nosso resultado final foi quando a gente passa para esse teorema, né? que você tem uma sequência de espaços de Hilbert, né? V contido em H, equivalente a H', contido em V', a gente tem as mesmas hipóteses que a gente tem no caso usual, né? E a gente consegue uma desigualdade vetorial agora, desde que as mesmas condições lá do caso real sejam satisfeitas com poucas variações, né? Aí para o espaço vetorial, né? V e V'. E, bom, a prova a gente omite, né? O que é das duas, dois casos, mas eles acabam ambos valendo. E você consegue garantir exatamente o que você precisaria para aplicar aquela técnica. Ou seja, a gente praticamente resolveu esse problema e agora basta aplicar em equações diferenciais para tentar entender o que essa mudança de regularidade na derivada temporal implica na minha equação como um todo, né? Eu tenho várias pessoas fazendo isso, já tem citações desse artigo e tal. Bem interessante. Bom, os artigos que eu posso indicar, por exemplo, a LK9 tem um dos primeiros que fez uma desigualdade parecida para Caputo, o El Said, o Amad e o Kirani também tem uma desigualdade bastante interessante para funções holder contínuas. Aí tem os dois artigos que eu posso citar que a gente fez, em particular o 4, que é onde estão todas essas contas bem feitinhas. E, bom, tem os outros 4 aqui que eu já citei durante a apresentação. No mais, eu gostaria de agradecer pela essa pequena participação e eu desejo a todos vocês um bom evento. Então, pessoal, a gente tem a apresentação do Paulo e estamos abertos às perguntas. Eu tenho uma pergunta antes de verificar aqui. Eu vi que vocês fizeram natural começar com... Acho que a próxima pergunta do Félix tem a ver. Começar com a de Caputo e a de Riemann e Ville, né? Mas você acha que é muito difícil fazer essa extensão para derivadas mais gerais, tipo de rio que a gente trabalha aqui? Você acha que vai ter muita restrição quando tiver essa generalização? É. Na verdade, assim, as contas, elas... Existem várias. Por exemplo, eu não deixei claro, mas no teorema lá no artigo do Alicanove, né? Ele tinha feito uma prova já para polinômios, no fundo, né? O que a gente fez foi fazer uma prova que englobasse as duas ao mesmo tempo. Porque o Alicanove tinha uma prova para Caputo, né? E aí não tinha prova direta, assim, para, digamos, para a Riemann e Ville, a menos se a Riemann e Ville fosse holder integravo, que é o que o outro... Que é o que Kirani, que é um outro pesquisador aí de fracionário, fazia, né? E aí o que a gente tentou fazer é... Bom, os polinômios são holder contínuo, então, de fato, já tem essas duas provas, né? Mas o que a gente tentou fazer foi achar uma demonstração mais única que pegava os dois e depois, por densidade, a gente foi passando para o resto. Então, eu diria que daria para fazer. Uma vez que se você... A ideia de polinômio talvez desse para adaptar. Eu não sei dizer exatamente, porque depende muito da derivada, né? A psi-Hilfer lá, ela... Depende da psi, você tem uma resposta meio complicada, dependendo da função psi que você bota, né? E aí, para estudar, a gente usou muita técnica de álgebra de matrizes para resolver. Então, eu não sei se daria, porque você tem que, tipo, calcular exatamente quando que a matriz é inversível, calcular uma espécie de determinante da matriz, garantir algumas coisas que você pode quebrar ela em blocos, assim. Então, às vezes, dá para fazer com a nossa técnica. Eu não sei dizer, mas eu diria que é uma tentativa, assim. Talvez pegar a Grunol-Litnikov, né? Começar com ela e daí, talvez, partir para um vial, que é aquela integral infinita, né? Que vai de menos infinita até alguém e daí indo para a Hilfer depois, que é mais complicada nesse sentido, né? Mas, é... Eu não sei dizer agora, assim. Eu sei dizer que pode ser que dê certo, mas... Depende dos problemas que vão aparecer na conta mesmo, sabe? Agora, por densidade, né? Uma vez que você fizer o básico, a densidade sai. Se você tiver um Dubois Raymond adequado, né? Passar das funções testes, tirar elas, né? Se duas coisas são iguais, para toda a função teste, se você tirar elas, né? Se você conseguir fazer isso, dá certo. Eu... Eu... Provavelmente com alguma outra restrição, mas, né? Isso, isso. Dependendo do Alpha e do Beta, da Psi, mas... Perfeito. Lembra assim... Vai, que é natural, né? Sim, eu sou sempre preocupado, né? Esse colega meu e eu, nós estamos sempre preocupados em estudar o caso mais geral possível. Então, você pega o menos regular possível, e aí, isso já gera um monte de problema, né? Então, esse é um... Não sei daí. A Hilfer eu não conheço muito para dizer qual que seria o espaço mais regular, né? Ou seja, o espaço mais geral que dá para trabalhar com ela. Mas, é possível. Eu não vou dizer que não, tá? Tentem, né? Eu vou falar dele. É, eu não sei. Eu não sei dizer, é. A gente tem agora a Noemi. Monteiro. O senhor já usou essas desigualdades em alguns resultados aplicados, como o lema de Barbalat? Parece ser bem útil para esse tipo de resultado. Pode ser. Assim, eu não conheço o lema de Barbalat. Desculpa, senão eu poderia falar mais. Mas o que eu vou te dizer é em outro sentido, né? De onde que surgiu essa pergunta? É porque, assim, quando você está trabalhando com o EDP, a formulação que eu coloquei lá é a formulação que a gente usa na teoria de Galerkin para fazer o variacional e achar a solução. Isso é padrão. Se você pegar um artigo de EDP, você vai ver que um é cópia do outro, no sentido que todo mundo usa a mesma técnica, muda os espaços, muda o forcing term lá, e aí aplica a teoria e bota um forcing term adequado, faz convergência. Sempre é isso. Mas tem problemas clássicos que você não consegue resolver, por exemplo, ainda hoje, mesmo com ordem 1. Então, por exemplo, se você muda para ordem fracionária, será que isso não ajuda a resolver o problema, né? Então, até você saber que essa desigualdade é verdadeira, como é que tinham vários artigos aí? Você pode procurar. Por exemplo, tem um professor Zhou, acho que é da China, né? Ele fazia muito assim, assuma que vale a desigualdade. E aí você faz a conta. Mas aí assumir que vale, né? Você faz a conta, mas não chega em lugar nenhum. Então, agora uma vez que a conta vai, claro, dadas essas regularidades, tem que mostrar que a F quadrado convoluída tem uma regularidade, também não é simples de fazer. Mas é o melhor que a gente conseguiu por hora, né? Então, eu diria que provavelmente deve ter muita aplicação, mas eu não entendo muito de aplicação, então eu fico meio pisando em ovos para falar quando que é legal, quando que não é fazer. Mas eu diria, dá para tentar, dá para tentar. O meu objetivo é teórico, né? É sempre assim, se eu conseguir resolver esse problema teórico, aí eu resolvo, e aí pronto. Mas eu nunca paro para pensar no aplicado, mesmo por falta de conhecimento da minha parte, sabe? Então, é isso. Tá aí o resultado, o pessoal tenta aplicar. É, isso aí, eu não sei daí. Eu sou muito ingênuo na parte aplicada, então eu não sei dizer. Então, a gente termina por aqui. Muito obrigado, Paulo, pelo trabalho. Obrigado, eu que agradeço. Ficou muito feliz de ter você aqui. Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.